Fala rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão Rapaziada, muita gente tá pedindo pra me gravar um vídeo aí Falando sobre o assunto aí, essa polêmica aí da Mariana Ferrer Mariana Ferrar, o nome dela é de Ferrar, é Ferrar, Mariana Ferrar, é Eu vou mandar o papo reto aqui, que mano, é o que eu falo, eu vou mandar o papo que eu acho Meu papo é reto, sempre vai ser reto, nunca é papo torto, é retão parceiro Eu li a matéria, eu vi vídeos, que muita gente julga sem saber O povo tem essa mania, tá ligado, de julgar porque viu uma imagem, já tá julgando Falando o que vai fazer, vai acontecer, vai passar fogo Se fosse um pobre, o cara lá, não vou nem citar o nome dele não, pra não dar calma O cara é patente alta, se fosse um pobre já tava vapo já Porque o que ela acusou, entendeu, o cara E rapaziada, foi meio estranha a história dela, eu vou contar Mas antes de tudo, eu quero que você ouça a história primeiro, antes de julgar de novo Porque eu tô cansado disso, o povo nem ouve o vídeo e já vem aqui julgar Gente, ouve a história, o papo reto, os depoimentos, eu gravei tudo, eu tenho tudo Eu li três vezes o depoimento pra fazer o vídeo pra vocês Por isso eu tô fazendo o vídeo agora, porque eu tô desde 5 horas da tarde vendo o vídeo E lendo pra entender o assunto e falar o que eu penso, o papo reto Então rapaziada, eu vou explicar a história Ela é uma promoter, beleza, naquele dia Então rapaziada, eu vou explicar pra vocês Ela é uma influencer, tá ligado, igual eu aqui, influencer Tá ligado, tem lá as páginas dela lá, no Instagram, Twitter e tal E ela tava de promoter nessa festa aí, que eu não vou citar o nome da festa Não vou citar nada aqui pra não dar problema pra mim Mas é uma festa Nisso que ela tava na festa Ela conheceu esse cara aí Que é o acusado da vacilação Vou falar vacilação pra não ficar falando aquele nome toda hora E o YouTube me dá um vapo, tá ligado Lembrando que isso foi lá em 2018 Faz um tempo lá, lá pra Santa Catarina, mano É longe pra caramba Ela falou que durante a festa O cara foi lá e vacilou com ela Levou ela pra um canto E vacilou Beleza, se fosse isso mesmo, rapaz Eu já tava aqui mandando alguém fatiar ele Vocês sabem como é que eu sou Mas eu vou explicar a história todinha Porque tá muito mal contado isso aí Ela também falou que foi drogada Que teriam tacado alguma coisa no copo dela e tal Ela tava drogada, beleza A partir daí a história começou a ficar estranha Porque sabe como é que é, né, mano? Quando os caras querem investigar já era, mano E aí os caras começam Puxaram câmera, puxaram telefone Puxaram ligação Puxaram depoimentos E aí começou a história dela Começou a bater daí Ela falou que tinha sido abandonada pelos amigos Abandonada Que o povo não queria saber dela E ela até achou, falou e tudo Que acha que os amigos dela estavam juntos Na vacilação do cara Que teria sido um bagulho armado Pra ele fazer o que fez Mas, rapaziada, nas mensagens Mostra o contrário Sabe o que eu falei? Os caras não tem como esconder, mano? A polícia pega o telefone e puxa tudo Tinha uma mensagem dos amigos dela Chamando ela pra ir embora E ela não quis Ligaram pra ela Vamos, vamos pra outro lugar E ela Não, vou ficar aqui Aqui tá bom Pessoalmente também Tem imagens que Os caras chamaram ela pra ir embora E ela não quis Então, daí já tá meio estranho Ela falou que Abandonaram ela Não abandonaram Chamaram ela pra outro lugar E ela não quis ir, mano Ela também falou que não lembrava nada É... Das sete horas da noite Mas também foi estranho isso aí Porque as câmeras pegaram ela Dez horas da noite já Ela falou que sete Não lembrava de nada Dez horas da noite Ela andando tranquilamente na balada Numa hora Ela foi com o cara Pra um local mais reservado Um abatedouro Se é que vocês me entendem Foi com o cara lá Subiu as escadas Sozinha Eu vi as imagens Subiu as escadas sozinha Sem ninguém segurar ela Então ela não tava Pô Como é que Tá tão ruim Que sobe a escada Não é escadinha não Uma escada legal Sozinha Ficou lá seis minutos Com o cara Lá em cima E desceu as escadas sozinha Sem o cara segurar ela Sem ela cair Sem ela ficar se escurando Na parede Igual doidona Não Tranquilamente E ela também falou Que no depoimento lá Ela pediu socorro Pra um monte de gente É E cara Falou que todo mundo Abandonou ela Que ninguém quis socorrer ela Só que as imagens Como eu falei Não mentem Mostram que depois Da suposta vacilação Do cara Ela foi tranquilamente Saiu dali Foi pra outra balada Pra encontrar os amigos dela Entendeu Chegou lá Os amigos já tinham ido embora Por conta do horário Aí os amigos dela Na mensagem Até então Na mensagem Ela não pediu Ajuda de ninguém Então Não teve socorro Ela não pediu socorro Deu Aí ela Queria Chamaram ela pra outro local Aí ela desistiu Ela falou Não Vou pra casa Aí chegou no Uber E do Uber Ela começou Chororoc Não sei o que O cara falou Que o próprio Uber No depoimento Falou que tinha sangue Na camisa dela E tal Que ela tava chorando Muito e tal Acharam o sêmen Também A leitada Tava na calcinha dela E tal E outra curiosidade Ela era virgem E naquele dia Ela perdeu a vingidade O lugar ruim Pra perder Vocês tem que aprender Onde perder a vingidade Qualquer lugar Qualquer lugarzinho Pelo amor de Deus Resumindo Não teve nenhum Pedido de socorro Do jeito que ela falou Beleza Depois de 12 horas 12 horas Depois do que aconteceu Ela foi lá fazer O exame Toxicológico No exame Não deu Que tinha droga No sangue dela Não tinha droga No sangue dela Aí o povo Tá meio Mas tem droga Que não acusa Pelo amor de Deus Que não acusa O que meu amigo Até se você tomar Vem um remédio Eu tenho um amigo Que é jogador de basquete O Lucas Que foi até um dos amigos Que pediu pra mim Gravar o vídeo Aí Pô E mano Se tomar um remédio Acusa Meu irmão E vem falar Que não acusa Pelo amor de Deus Que é Brasil Não tem drogas Tão boas Assim Ao ponto de não acusar No exame Não parceiro Então não acusou Que ela tinha droga Nenhuma No sangue dela E caso de bebida Ela não tava tão doidona Porque As imagens mostram Ela andando tranquila Não cambaleou Então não tava doidona De ficar caindo no chão Ela não tinha bebido Mas até então Tava tranquila Até como Porque ela foi embora Sozinha Andou Tudo de boa E também Não teve nenhum Nada de porrada Tipo que o cara Foi lá e agrediu ela Não teve isso Tapa Não teve Até foi ruim Pra caralho Então que o maluco É saquinho né Não dá uns tapinhas No meio da buzanfa Não dá nada Nem dá mais Pra fazer isso Hoje em dia né mano Senão Falam que a gente Tá dando porrada séria Então mano Agora eu vou dar O meu papo Pela essa história Mas a história Tá cheia de furo Tá mandada Pra caramba Pelo amor de Deus Rapaz No começo Eu juro por Deus Quando eu cheguei em casa O outro chegou aqui Fernando Tu viu o caso Do não sei o que Do cara Eu também julguei Falei Caraca vacilão Tem que ir de vapo Que não sei o que Mas gente Eu li a história De direito E eu vi Que tá estranho Não tá Não tem como Julgar o cara Porque não tem uma prova Não tem nada Ela ficou Ela falou Que o cara fez Mas cara As coisas mostram Que não foi desse jeito Entendeu Ela não tava Dando bagulho É se o cara Leva ela Ela tá cambaleando Pro lado Entendeu Se Tem marca De enforcamento Aí tu Pô calma aí Tá estranho Pô A mulher subiu A escada Caindo já Aí não Aí o cara Forçou ela Nem tava nem consciente Mas não Ela subiu Com as pernas Ela que levou O cara Ela falou Venha Venha E o cara Foi atrás Subiu Fez tudo Ela desceu Pô Então pelo amor de Deus Tá muito estranho Essa história Pra mim Eu vou dar papo reto Mesmo Não tô nem aí Doa quem doer Essa mina aí Que é golpe Mina de golpe Igual aquela lá Do Neymar Que se não fosse o Neymar Mais malandro Com as câmeras Também feria lá Indiciado Hoje em dia Tava aí preso E tudo Forte Que ele foi malandro Pela primeira vez O Nego Ney Foi malandro Botou pra gravar Então é isso que eu acho Mano Pra mim Golpista Golpista Eu li a história No começo Achei que o cara Ela vacilou Mas não Eu li a história Pra mim Golpista Entendeu Tá tentando passar O golpe no cara Mas não deu certo Porque o que eu falei É burra As câmeras Em dia é câmera Tem tudo Tem mensagem O polícia puxa tudo Entendeu Deu mole Deu muito mole Eu achei E eu entendi O que o juiz Botou lá Nem pra ter botado Nada de Ele botou vacilação Não sei o que Não era nem pra ter botado Era pra ter dado Uma multa nela Fala que Você tem que pagar A cesta básica Pro cara aqui Porque tu tá de brincadeira Tu tem que ser preso Acusando um cara Num bagulho desse É o que eu falei Se é um pobre Já tinha vapo Já tinha vapo Entendeu Então a melhor coisa Rapaziada Sabe o que eu vou fazer Eu vou imprimir Um documento De tipo É papo reto Tipo lá do Daquele cara lá Que dá chicotada Nas mulheres Lá do 50 Eu tô de cinza Pra mulher assinar Aqui ó Eu Novinha Aceito Dar pro indigesto Descomunal Barra Colossal Papo de negão Que é bastante Avantajado E ele não se responsabiliza Se eu ficar Na cadeira de roda E assinar É isso que eu vou fazer Porque Hoje em dia Tá difícil Mesma coisa Eu chamo uma mulher Pra vir aqui pra casa Ela entra aqui Eu pego Machuco Machuco mesmo Machuco É com pressão Aí ela sai Depois de Não ser minuto Igual esse cara Que é muito fraquinho Tá aqui uns 40 minutos No mínimo No mínimo Pra mim poder me aliviar Um pouco Um pouco Vai sair Aí ela vai na delegacia Ai o negão Fui ver um vídeo dele E ele vai lá Pô é sacanagem É sacanagem Por isso agora Eu vou fazer o documento Pra não ter isso comigo Comigo não Vai fazer com quem tem dinheiro Eu tô duro Ninguém vai tomar dinheiro meu não Eu vou imprimir hoje Eu tô até preparando documento E vou levar pro advogado Eu vou levar pro advogado Eu vou levar pro advogado